Oi, obrigada por estar aqui comigo nesse momento Então, hoje eu resolvi trazer algumas palavrinhas palavrinhas com uma sonética que eu acho que pode causar muitos arrepios Eu acho que é fonema e não fonética Mas, então, eu quero te pedir pra te ficar bem, bem, bem confortável No teu lugar favorito Pega as tuas cobertinhas favoritas Se não estiver tão quente aí onde tu tá, né? E vamos relaxar, relaxar, relaxar E sentir muitos e muitos arrepios Eu vou começar falando as palavras que eu escrevi Bom, folha Bom, chileato Bom, silhado Bom, salhado Bom, dilhado Chilhado Lhado, glhado, glhado Bom, dilhado Ponte lenta Ponte lenta Instalar 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 Estalar 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 Estadadê 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 Destaque Você é um destaque 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 Tecnico Tecnico Tec 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 Talvez tu seja técnico em alguma coisa Se tu for me conta Espeitáculo 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 Tingle 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 Tickly 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 Tick 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 tinkle, tinkle tinkle, 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 tinkle Tickle 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 T dum tang dum tang dum Sí dum 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 saud que tão.. turco 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 dooooorco doooooorco dooooorco 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 turco 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 tur turco esquecio 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 Esquício 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 Erei 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 E-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R centers H.O.O.O h.O.O h.O.O S.A.O h.O 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 s.A.O h.O s.A.O h.O regi-sencias regi-sencias trí pé trí 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 pé trí 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 pé tricolore 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 tricolora tricolora copert fluctuando co peni co peni co peni Lampada 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 mágica 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 Asé´s seserdades árabe voa no que é le Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto